Obras em ritmo aceleradíssimo em toda a Arena da Baixada, mas principalmente nas arquibancadas. Das quase 40 mil cadeiras que devem ser instaladas aqui, 25 mil já estão no lugar. Cerca de 60 pessoas da FIFA e da organização local fizeram o último tour de inspeção operacional no estádio. Nesta visita, o foco não foi o andamento da obra, que por pouco não tirou Curitiba da Copa por conta dos atrasos. Agora, a análise é bem técnica e inclui questões como os pontos para a instalação das câmeras que farão a transmissão dos jogos, os acessos, os atendimentos de emergência e a segurança. Durante a abertura das reuniões técnicas, o secretário municipal da Copa falou sobre as obras de infraestrutura espalhadas pela cidade. Ele está otimista com a conclusão dos trabalhos. Estamos nos prazos de todas as obras, não só de mobilidade urbana, todas acabando em maio, como também a integração das estruturas complementares. As obras no terreno onde será feita a transmissão dos jogos, que é o TV Compound, Broadcast, estão em ritmo acelerado. Na praça também, Afonso Botelho, também segue o ritmo acelerado. E a revitalização do entorno da Arena da Baixada, também em fase final de acabamento. O estádio deve ser entregue oficialmente à FIFA no dia 30 de abril, mas no próximo sábado, 29 de março, cerca de 10 mil pessoas devem acompanhar aqui o primeiro jogo teste na nova Arena da Baixada. Depende se o Sub-23 amanhã terá êxito com relação ao seu adversário. Se tiver êxito, pode ser um jogo até oficial, mas se não tiver êxito, será um amistoso. Mas não se sabe ainda, em virtude do jogo de amanhã, qual seria o clube que seria o amistoso. Nesta quarta-feira, o secretário-geral da FIFA, Jerônimo Valk, deveria visitar a Arena da Baixada mais uma vez. Mas ele cancelou a viagem. Ele viria para verificar como está o financiamento, como é que está o andamento da obra, como é que estão os andamentos das obras. Mas ele decidiu que ficará no Rio de Janeiro com a equipe dele. Convidou até o governador e o prefeito para estarem também no Rio de Janeiro durante a estrada dele, mas ficou para abril.